E aí meus queridos, estou ficando mal acostumado, fazendo só carro elétrico agora? É galera, olha o BID que acabou de chegar aqui, hein galera? Top, hein? Muito legal, o que vamos aprontar aqui? Nesse aqui também vamos colocar a película anti-vandalismo e o desbloqueio da central multimídia, que é essa telona incrível! Muito top, vai ficar legal, hein galera? Vamos colocar uma película mais escura aqui, um G5, dar uma lacrada, deixar bem escurão, né? Essa versão aqui, Song Plus, top! E vamos arrepiar aqui agora a película anti-vandalismo no PS12 e o desbloqueio da central multimídia. Também vou mostrar para ele aqui a película PPF para proteger essa tela incrível que tem aqui nesse carro. Beleza galera, vamos começar o serviço agora, vai ser um serviço aí de mais ou menos umas 3, 4 horas para os meninos executarem, desmontar a lateral, colocar os vidros na base, porque para nós instalarmos a película e ela ter a eficácia 100%, conforme nós vemos em vários vídeos, o pessoal batendo com martelo, batendo com um pedaço de madeira aqui, eu tenho que tirar todo o vidro, né? Tirar ele fora da base, aplicar em toda a peça para depois poder fazer a aplicação novamente. Beleza galera, esse aqui é o início, vamos deixar o nosso menino trabalhar aqui e depois eu falo os maiores detalhes aqui mostrando o vídeo finalizado. Beleza galera, vamos arrepiar! Beleza galera, vamos lá! E aí meus queridos, finalizado aqui o B.I.G. Show de bola, onde colocamos a película anti-vandalismo no PS12, que é uma película que suporta até 300kg de impacto, muito legal. E também colocamos o G35 aqui na frente, o térmico, é o filme IR Block, que retém até 80% do calor, bem legal no para-brisa esse tipo de filme, fica muito bom. Retenção de calor, além de dar uma forçinha ali para o ar-condicionado, ele também dá um efeito meio espelhado, então dá para ver bem quem está lá dentro. Agora o PS que colocamos aqui, o PS12, é um filme bem reforçado justamente aí para o dia a dia, para não ter problemas aí de alguém tentar furtar. Como é o PS12 e ele suporta mais de 300kg, então para quebrar não é fácil, tem que bater com muito tempo para conseguir quebrar. É uma das películas mais resistentes. E eu coloquei na tonalidade aqui G5, que deu aquela lacrada mesmo, entendeu? Principalmente andando na rua, na noite, praticamente quase não dá para ver. Dá para ver essa telona gigante lá, porque o BID é diferenciado, né? Ele tem essa tela aí enorme aí na frente, muito legal. E eu também coloquei aqui o desbloqueio da central multimídia. Que esse carro aqui, ele já tem essa tela maravilhosa, gigante aqui, só que ela não dá acesso a muitos aplicativos. Ela só dá acesso a poucos aplicativos, como o Spotify, alguns aplicativos de mapa, enfim. Agora, colocando o desbloqueio, quando eu entro aqui na função, aqui ele está no YouTube, olha que show. Acessando aqui o YouTube, assistindo todos os aplicativos, igual a gente acessa aí o nosso celular. Ele também tem o Play Store, que eu posso baixar novos aplicativos, muito legal, tem acesso aqui a diversos. E esse desbloqueio, ele é o mais potente, que ele é o da marca Puff Tech, tem 4GB, tem 64GB de memória. Então, dá para margenar bastante coisa e não vai travar. É uma peça bem top, show de bola. Eu também tenho a película protetora em PPF, para proteger essa tela aqui bem show, para proteger esses detalhes aqui em black piano do painel, aqueles detalhes ali. Esse painel também, tenho todas as proteções aqui em PPF, para dar uma proteção maior e não deixar nenhuma marca, principalmente na hora da limpeza, às vezes algum lava rápido ou algum lugar de estética. Estética não, que os caras são mais especializados, mas às vezes vai num lava rápido e o pessoal acaba, infelizmente, passando um pano que pode riscar esses detalhes. Beleza, galera? Esse foi o serviço no BID Top. Se quiserem conhecer outros produtos, conforme for lançando aqui novos acessórios, eu vou fazendo novos vídeos, mostrando vários itens que podemos equipar aqui no BID. Beleza, galera? Vou finalizar o vídeo. Se quiserem conhecer o nosso site, vou deixar aqui o reidascapotas.com.br e também nossos contatos aqui de Facebook, também de Instagram, o nosso contato do WhatsApp. Nós passamos os orçamentos, tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time. Galera, agradeço muito por assistir o nosso vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no nosso canal e até a próxima. Valeu!